Música 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 Batalha da Lei Castro 2 MC no Bang O que vocês querem ver? Sangue Música Saem Música 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 Os caras chegou que falou, tá difícil colar nela em casa Eu percebi que a sorte tá do meu lado, então mano Primeira batalha da noite, então cê tá ligado, mano Com a feita do pre-word no boné Chego aqui, eu sei qual é que é De uma rua que você só paga de zero, então já é sério Você tá fudido, meu amigo E mano comigo, você vai correr pedido Quero ver a sua cima, quero ver que cê vai mandar Riva que é boa, que eu vou intercalar Mas cê tá ligado, foi iludido, é bom cê ser bom Senão no segundo cê fica fudido Caralho, cê tá ligado pra ver assim Segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA Você sumiu, voltou com habilidade Vem baixa, você tá com saudade Ninguém sente em sua falta, então fica de boa Cê sabe eu tenho dote, você contando com a sorte Meu bote contra a malote, então fica de dinheiro Que eu não vou correr perigo, você que tá destruído Seu ego sai ferido, porque não vou comigo É zona de perigo, te mato sem um adjetivo Bosta E me escolta, mano, na moral Que eu vou rimando nesse cara, acabando pro estúdio mental Até porque cê sabe eu curto um que não tem semente Pra cê ficar colho vermelho, precisar de lente Proerde, 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 proerde Sua rima é fruta, cê não é ninja dessa porra Na sua bandana tá escrito Trouxa Porque cê sabe, mano, na moral Cê é iludido pra caralho, nem caixa no instrumental E cê quer meter marra, bronca aí em cima de mim Desculpa, desvio, só você encontra seu fim Até porque cê sabe, meu mano, a rima é ligeira Você não tromba aqui, sua quinta, nem terça-feira Então cê sabe, mano, na rima eu sou ligeiro Cê quer me ganhar, faz um pacto, rezo um texto Mas cê sabe, meu mano, agora eu vou falar Nem se o Deus se invocar, você vai conseguir ganhar Então cê sabe, mano, vem comigo assim Cê é muito fraco, é melhor cê ficar caladinho Porque cê é muito chato, nem merece o espaço Cê só entra aqui e desmerece o nosso palco Você não deixava, mano? Eu não deixava 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 Você falou que ninguém chegou aqui, não sentiu minha falta Mas cê tá ligado, né, mano, o meu verso na falta Mas cê tá ligado, rimando Eu não sou comum, quem precisa de gente Nunca vai chegar em lugar nenhum Arrombado Rima que é boa, rimando Rima que você já sai puçado Falou que eu sou dos puritinos Já na moral Isaac rimando na sessão do instrumental Então cê tá ligado Eu vou falar pra tu Virei um líder de três Cê tomou no suave Você tá fudido, arrombado Isaac te mata na sessão do improvisado Então cê tá ligado Aqui não tô no pipe É vermelhinho, mas aqui é o espírito de live Barulho pra batalha! Virou de término aí Quem gostou mais da rima do mano, o Isaac Gê Cê Gê Cê Gê Cê Gê Cê é a classificada pra próxima fase Tchau! Tchau! O que é isso?